Fala galera, beleza? Bem-vindo ao canal. A gente está aqui no HTS, com esse Mercedes aqui, o 1620, amarelão, essa máscara negra aí. O capô dele, fibra de carbono, muito top mesmo. E aí, será que está alto? Só um pouquinho, né? Então. Escapamento aí, diretão. Hoje a música vai ser essa, não vamos botar a música que vai rolar não, hein? A música hoje é o escapamento que vai fazer, ó. Olha, muito top, mano. Está aí no rodão, ó. Os detalhes aí em volta do farol. Show de bola esse truque, hein? A gente vai estar ali pegando uma carga, a gente está em Campo Grande. Vamos lá, rapidinho, desenrolar essa transmissão aí. Como é que está, a gente está de combustível, já tem pouco. Vamos abastecer logo. Vamos fazer aquela violência sem preocupação, ó. Vou sair do segundinho aqui. A gente vai virar aqui, ó. A esquerda lá na empresa, ela pega a carga. E o que esse cara vai arrumar? Ele pode bater na gente, ó. São Paulo, Cuiabá. Vamos partir para São Paulo. Fica uma viagem aí não tão longa. Vamos levar o material de construção aí, ó. Essa comissão é de 5.300. É isso aí, pessoal. Vamos cair na pista agora, hein? Vamos ver se o mercedão corre mesmo. E Deus no controle. É isso aí. Deus é fiel. Vamos fazer uma volta aqui na empresa. Sai desse parte aqui. Olha o 113 aí, ó. Isso é lindo. Vamos lá, vamos sair. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. A flexão é reduzida. O que é que ele subiu aqui? Porque a mão tá lá. Ele tá nem virando. Tá, ó. Ele jogou daqui ali. Está saindo aqui do Campo Grande, está indo em direção a Ribeirão Preto e depois vamos ver se a gente consegue terminar essa viagem ainda hoje, vamos ver se a gente consegue passar o caminho aberto aqui, vamos passar esse cara aqui, beleza, acabou que ele pede a sexta marcha, até agora hein, vamos lá. Já foi uma altura aí, chegou o pedaço, vai calar 40 km. Esperar carregar agora. Então galera, quem curte vídeos assim, pode comentar aí, dar uma ideia. Valeu, deixe seu comentário aí, eu vou atalhando todos aí, respondendo vocês. Está mostrando o caminhão mais uma vez aí para vocês. Vamos levando em matéria de construção, até lá São Paulo. E essa é a estrela hein, esse é o cara que está mandando na pista hoje hein. com a borda aí, com a borda aí do Mercedon, é o L1620, é isso aí mano, vamos lá. Vamos ver, vamos ver aqui, vamos ver aqui ó, vamos ver aqui ó, vamos ver aqui ó, a gente entende a tudo. O L1620 diluição vai correr então, vai bater. É lá horas agora, mas que vai ficar aí. Passo 2, na próxima vez, Vou passar esse cara aqui, o caminhão cheio de tronco não deve ficar atrás não. Vou só manter essa pista aqui. Só tem que cair aqui para a direita. Vou jogar o carro aqui, um caminhão cheio de um pouco mais. Aquela olhada para não dar ruim. Vamos ver se ele faz tudo. Difícil. Vamos lá. O caminhão está muito a abaixar e faz um pouco do jogo das rodas. Fica mais duro, um pouco para fazer as tujas ali. Vamos lá. 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 Top demais. Vou falar subidinho aqui de quinto, porque não pergunte a velocidade. Só não sei se a gente vai pegar aquele estragos buracado. Eu acho que é em direção a Rondonópolis que tem. Não sei aqui, eu acho que não tem. Chegou mais em pedagem. Vou deixar aqui meu personagem aqui. Deixa eu fazer o meu plagio. Essa hora que o plagiozinho começa a furar. Só que ele dá uma parada no entranque. É, tem um violívo. Agora. Até que eu não ferro aqui. Agora ele fez, ó. Olha o encarregamento no jogo aí. Acredito que a gente já está chegando em Ribeirão Preto. Beleza, vamos continuar a viagem. Já são 2h17. Lembrando aí que a gente está indo para São Paulo. Estamos levando essa carga aqui, ó. Material de construção. A gente está nessa localização aqui no mapa. Já está entre... Entre Campo Grande e Ribeirão Preto. Daqui a pouquinho a gente está chegando lá, né? Vamos lá. Vamos botar a pressão aí. Vou botar os retrovisores aqui. As auxiliares na rodada. Vamos lá. Vamos, vamos. Vamos chegar aqui no usino. Usino de hidroelétrico. Que a gente pode dar mais aqui no mapa reduzinho. Aqui tem que andar na mão. Se não está manutinho aí. Se está perdendo dinheiro não dá, né? O! Caramba! Um beijinho na bunda do T8, de leve. Acabei que o freio do trunk não acabou segurando não. Vou confiar aqui antes para não fazer de novo. Tem que dar uma viagem na varejinha. Não está olhando aqui em volta. O jogo é muito bem feito. Pena que eles abandonaram. Dizem que venderam, mas não sei. É verdade. Passando quebra-mola. Vamos ver se a suspensão está de acordo. É certinho. Vamos ficar fazendo uma caixa aqui que a gente bateu. Vamos ver se o freio já viu. Vamos ver, vou falar para ele lá ir. Vou pegar o primeiro lá para que eu julguei. Só porque a gente dá um jeito de passar com esses caras aqui. Não tem coisa de paciência aí, segurar o trânsito. Não tem coisa de caminhar. Não tem coisa de caminhar o carro. Aí eu vou começar aqui a terceira face. Aí é a hora da frente. Vamos tentar despejar. Despejando mais rápido. Vai filho. Despejando mais rápido. Vamos ver. A onda está pressionando que a gente vai passar de cara. A onda já foi. Vou ficar ligado aí na... Não sei o que é a moto do pista. Esses lags aí que estraga. Olha esse. A gente se livrando deles aqui. A gente está chegando a Ribeirão Peixe. Vamos ver lá no fundo lá. Alguns prédios. Estão procurando. Esse carro está traindo. É uma traição. Não é uma traição. Olha nenhum aqui. Não. Ele está segurando. Tem que ver um carro ao outro. Morando. Só que eles estão segurando... O carro está segurando. Já está enlouquecendo, descansando na região preta. Aliás, a noite é tudo Deus, não é certo não. A segurada que eu estou dando uma forma clara, está reduzida. Aliás, a noite é tudo. 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 Vamos ficar descansando um pouco em Ribeirão Preto. A gente pede de amanhecendo. Vamos pegar essa madrugada. Vamos esperar chegar de dia lá em São Paulo. Vamos aguardar mais um pouco para poder... Vamos sair daqui pelo menos 6 horas da manhã. Não precisa pegar a madrugada. O painel do 16-20 é bem melhor também. Vamos contar giros ali, o velocímetro e alguns outros adicionais. Vamos sair daqui. Vamos sair daqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos pegar aqui na saída do posto. Vamos fazer besteira. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos. Eu vou colocar a loja a ponteira desse Mercedes. Vai colocar aí ó? São Paulo e Curitiba – Santos. Vamos dar uma direção certa, um pouco nessa câmera aqui, produzir um pouco mais clara a imagem. Tô sempre vindo o carro lá do outro lado. Fiquei um pouco de dificuldade de fazer o trocaçado, só que agora dá. Olha! Caramba! Lega até agora! A gente tá devendo evitar esse dano. Não tá vindo também não, tô achando que não tá aqui. Ah! Caramba! Não temos que jogar na costaninha aqui, que lindo! Só que olha e não vem ninguém, então se eu jogo, eu vou ultrapassar e depois aparece. Vamos lá! Vamos saber aí! Não vale o saco não! Vamos lá em direção a São Paulo! Vamos ver se dá pra colar essa pontura aí, mano! O mano quer andar, pô! Será que é muito pesado? Eu acho que isso é a fichinha pra ele, pô! Botezão disso! Tô batendo no cantinho aqui, ó! Tô falando só dos velhinhos aí, ó! Beleza! Só aguardar mais um pouco. A gente vai pegar aqui em direção a São Paulo. Essa é a última reta aí, hein? Estamos chegando já, hein? Então o cliente daqui a pouco vai começar a ligar. Cadê minha carga? Cadê meu material de construção? Não! Estamos chegando, chefe! Estamos chegando! Aguarda aí! Temos umas placas aqui já de São Paulo. O negócio já chegou, cara! Ficou até bem rápido! Tchau! 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 Chegamos! Não! Tchau! Te dará:"Pelo menos 100km aqui no MercedessonNane," como eu quis andar dessa vez, cara! Vou pegar aquele churro. Vou pegar aquele churro. Vai valer a pena a viagem, agora vai começar os radares e aí vai, não chega muito, deixa um rodazinho aqui já, não era a placa, beleza, já chegou aqui no destino, mais uma missão comprida aí com 1620, só o cano, como é que derra, vou botando ele aqui na boca, deu certinho aí, tirando fino ali do outro, é isso aí pessoal, mais uma missão comprida aí, se você gostou dessa viagem aí, deixa seu like aí, se inscreve no canal, se curte HTS aí, deixa um comentário, se quiser dar algumas ideias, sugestões, estamos abertos a isso, falou, até a próxima então pessoal, um abraço.